Olá, eu sou a Daniela Dias, trabalho aqui na empresa há três anos e sou gerente de conteúdo aqui da agência. E um dos assuntos que a gente mais ouve e que chega mais aos nossos ouvidos é o que é conteúdo. Conteúdo é algo que permeia todas as ações de comunicação, sejam elas on ou offline, e que não está ligado necessariamente ao texto. Ela pode ser imagem, ela pode ser som, ela pode ser uma expressão. O mais importante que a gente tenta orientar tanto os clientes como também as nossas equipes é refletir a respeito do conteúdo enquanto uma plataforma de relacionamento. É por meio do conteúdo que a gente entende o que o mercado precisa de nós, os clientes conseguem se expressar e contar quais são as suas potencialidades. Além disso, o conteúdo é fundamental do ponto de vista estratégico. É por isso que aqui a gente tem a premissa de trabalhar todos os nossos projetos baseados naquilo que a gente precisa comunicar e para quem a gente precisa comunicar. Então, o conteúdo não é um bicho de sete cabeças, simplesmente ele é o motivo e a razão de todo o nosso trabalho. Nas redes sociais, a preocupação com o conteúdo é um pouco mais pertinente do ponto de vista imediato, porque esse é um conteúdo que não tem uma certa reversão imediata. Ele precisa ter o alcance necessário e precisa ser muito assertivo. As redes sociais abrem um universo para plataformas de outras áreas, tanto web quanto online, e elas precisam de respostas mais instantâneas. É por isso que a necessidade da gente se preocupar com aquilo que a gente vai contar sobre a gente mesmo e sobre a nossa empresa é tão importante. Por isso que a gente diz que conteúdo é tudo e permeia todas as plataformas que a gente puder desenvolver.